meu povo e minhas povas tudo bem com vocês se aproxegue para mais um vídeo já puxa uma cadeira aí vamos tomar um café tomar um chá uma água e vamos se aproxegar meu povo hoje vou começar mostrando aqui pra vocês como está o desenvolvimento aqui dessas plantinhas aqui nos coco nas mini pets porque hoje eu vou mostrar pra vocês qual o inseticida que eu uso contra coxonilhas e pulgão tá é hoje vai ser um vídeo bem curto e vou estar mostrando pra vocês o que eu uso como é que eu combato pra mim até hoje é o melhor inseticida gente eu já encontrei tá aqui na minha cidade que é bem difícil de encontrar na minha cidade por exemplo até hoje nunca encontrei por aqui eu tenho que comprar fora mas é um inseticida que eu super recomendo e foi assim que eu dei fim a minhas coxonilhas daqui minhas coxonilhas não as coxonilhas que vem nas plantas que ninguém chama elas essas bichas vem atrevidas olha essa aqui coisa mais linda de mamãe ó meu deus de céu bicho preguiça assim é o Douglas e a Nubia a Nubia sempre foi mais bonita olha olha a bonita de mãe o Douglas vai chega sempre foi preguiçoso tem planta que eu ponho nele que fica bonita assim logo ó meu pai do céu mas vamos parar de enrolar gente e vamos ver o que é que a jo usa para combater coxonilhas e pulgões então tá aqui meu povo não é fazendo propaganda tá mas o que eu uso é isso aqui não tô fazendo propaganda por resolva mas se o resolva quiser me patrocinar não seja por isso porque o negócio é bom mas o negocinho também o preço é salgado tá gente mas vale muito a pena ó combate a coxonilha a pulgão largata formiga lava-pé e sálvia moxa formiga lava-pé é nem sabia eu não caminhei os pés da formiga e as coxonilhas super recomendo ó um pacotinho desse vem 25 grama aí ele já vem assim ó eu já usei quatro vem cinco pacotinho desse em cada embalagem dessa tá então o que é que tá aqui aqui já vem na medida certa para você diluir isso aqui em um litro de água o que é que eu faço eu coloco aqui já tá tudo limpinho aqui eu já tenho meio litro de água vamos acompanhar eu coloco um pouco de água e esse próprio saquinho ele vai ele vai desmanchar deixa eu tentar segurar o celular assim dessa outra mão aqui porque com a mão esquerda eu não consigo fazer nada não ó vocês vão ver que ele mesmo aqui já desmancha tudo já dissolve mas pra coxonilha pra pulgão aqui tinha bastante furrido também depois que eu comecei a usar nossa foi o fim de todos os meus problemas né a única coisa que eu não consegui combater até hoje é só o mesmo olha só não absorve tudo aqui o que eu faço eu venho aqui ó coloco aqui no meu borrifador não sobra nada aqui coloco mais aí eu pego mais um litro de água mas um litro não né mas meio litro peraí ainda ficou um restinho aqui ainda coloco mais um pouquinho de água tá mais meio litro de água tá para completar um litro aí eu balanço se aproxete fuzil me auxilia aqui meu filho vem cá venha o menino enrolado ó mais meio litro de água tá então eu tenho um litro de água aqui agora e com a mão só para a gente fazer tudo não dá né gente aí fica complicado ó só que ele me enganou né porque um litro tá aqui ó e deu para abaixo de um litro eu vou colocar mais um pouquinho de água colocar mais um pouquinho vou completar um litro vamos lá aqui ó agora eu completei aqui um litro de água tá aqui é o tampo chico fuzil agora tá filmando ó faça aí meu filho faça para o povo faça faça assim se aproxego meu povo deixa um like aí para fazer uma tirejeira chico fuzil tá com vergonha ô meu deus do céu tu tem vergonha é bichinho aqui ó então é que eu só faço isso meu povo ó e vamos passar nas plantas aí vocês me perguntam em quanto e quanto tempo você usa jogo uma vez cada dois meses tá que demora bastante se você quiser esperar para começar a aparecer coxonilha para depois você começa a usar pode ser eu não vou esperar eu não espero elas voltar tá eu prefiro prevenir mas é um produto assim que eu super recomendo dá para você comprar pela internet tá e algumas flores culturas e mais aqui na minha cidade de Itacoaxetuba não encontro eu só encontro lá com o centro de São Paulo então vou mostrar para vocês agora como é que eu passo lá nas plantas vamos lá e enquanto eu mostro para vocês não esquece já vai deixando seu like aí seu comentário tá dando um labirintite que eu tô andando muito rápido né então vou começar por aqui ó aí que eu só faço isso ó tá em todas as plantas sem dó pode passar sem dó tá aí o negócio aqui a gente abafa mais um pouquinho ó e é assim gente quem sabe faz ao vivo tá ó não tenho mais problema com coxonilha até os caramujos deu uma sumida gente não sei se agora no inverno é quando ele sumir mas eu não tô mais vendo caramujo por aqui não né olha só então era isso que eu tinha para mostrar para vocês no vídeo de hoje é um vídeo bem curto tá só para mostrar como é que eu passo assim para eliminar até o olho e o negro e se resolva resolve tá então o nome dele já diz eu resolvo aqui minhas novas plantinhas recém-chegadas já vou tá passando também para poder prevenir eu espero que vocês tenham gostado tá espero ter ajudado né passar aqui nas minhas meninas lindas fiquem com deus um cheiro cheiroso da jo e até o próximo vídeo e aí Obrigado.